Fala pessoal, continuando aqui a reforma da D20 Então, minha condessa, né? Como eu sempre falo Olha como ficou a pintura com ramelite, ó Pra vocês verem Aqui, eu ainda vou retirar essa borracha, tá? Essa aqui foi a única janela que eu não tirei Vou tirar essa borracha e vou... É... ver como é que tá essa beirinha aqui Se tá precisando, se tá enferrujado, se não tá Então a gente não vai pintar essa parte É... essa daqui, essa borracha é fácil de trocar, né? A janela vai parafusada E essa daqui é o mesmo sistema dessa É... aquela borracha que foi a borracha de fusca Né? O que eu ia comentar com vocês? Olha só, depois de tanto sacrifício A água continua entrando, gente Eu não sei ainda exatamente por onde Eu acredito que seja aqui na junção da borracha Tá vendo? A borracha Ela tem uma parte, né? Uma junção Eu vou passar um silicone nela ali pra ver E então sempre pode ser que aconteça isso Entrar uma gotinha da água Uma outra gotinha E essa gotinha é por isso que eu coloquei Esse material aqui de fibra de vidro Caso entre e no chão, né? Caso entre, ela não volte Vou ficar molhando o carpete E molhando o chão pra não estragar tudo de novo Aqui é a parte aonde eu vou cortar Né? Quer dizer, o lanterneiro, meu amigo, vai cortar E fazer... botar as caixas de ar Né? Então ali tem que deixar um palmo Por causa do calor do maçarico A caixa de ar, acho que ela é cortada mais ou menos aqui É... e agora eu vou começar a fazer esse Nessa segunda parte do assoalho Que eu fiz até aqui Né? Não sei se dá pra ver Deixa eu mostrar mais de cima O chão da D20 vai até aqui atrás Né? Grande Tem vários degraus, tá vendo? Essa parte aqui toda já tá na fibra Aqui até esse degrauzinho aqui Quando chega aqui Daqui pra frente eu vou começar agora A raspar E passar todos os produtos Olha que estrago que fez A água ainda tá entrando também Por conta desses buraquinhos aqui, ó Que são... É... onde vai fixada a tampa lá da mala Né? Capota marítima, o step Então eu só coloquei fita crepe Mas ainda tem vários furinhos da grade do vidro Por fora Então esses furinhos a água entra Mas voltando aqui Você vê que até o chão tá enferrujado, molhado Isso aqui, ó Tem que raspar muito bem Deu cuidado Porque às vezes você raspa muito Chega até a furar Mas tem que raspar, tirar bem o... O... as camadas de ferrugem Antes de passar os produtos E aqui devolver Uma chapa, né? Remendo Que não der pra aproveitar Vai jogar fora E daqui pra frente Só vou poder fazer Quando eu tirar esses bancos Mas isso daí É só quando ele mexer lá Nas caixas de ar E isso é assim como tá ficando Só pra quem tá acompanhando Desde sempre Ver o progresso O teto já tá todo pintadinho Tudo bonitinho Né? Agora, claro Vai entrar a forração, né gente? E agora vamos mexer um pouquinho mais Aqui nesse chão Abraço E agora vamos mexer um pouquinho mais